O Brasil está na lista de maiores recicladores de latas de alumínio do mundo. É o que aponta um levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, que divulgou que o país obteve um índice de reciclagem de 97,4%. Segundo a associação, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de latas de alumínio, em novembro do ano passado, a Abra Latas e a Associação Brasileira de Alumínio firmaram um termo de compromisso com o Ministério do Meio Ambiente para ampliar a gestão da coleta e reciclagem de latinhas de alumínio para bebidas. No termo, as associações garantiram a manutenção do índice de reciclagem no patamar de 95%, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto